feira de animais aqui em Itabira, Pernambuco, pessoal feira que acontece aqui todas as quarta-feira hoje dia 19 de junho de 2024 vou levar pra vocês a pesquisa de preços aqui dos suínos, beleza pessoal? olha aí, o vacunizado é bom aqui, viu? a gente vai levar a preços pra vocês aí, ó aqui na feira de animais em Itabira ali é a feira que aprendeu como é que tá ali o movimento a gente já resolve a pesquisa pra vocês, beleza? vamos ficar por dentro aqui dos preços aqui, ó, pra vocês olha aí os vacuninhos aqui, ó tá um folhinho bom, viu? ó, amigo, esse aqui é seu ou é do galego aqui? é seu? hoje tá como aqui o preço aqui a mim? esse maior aqui é a 300, né? esse é 70, né? os outros a 200, né? esse é 70, né? olha aí como isso aqui é bom é uma fêmea ou macho capada ou inteira? capada, né? a poça inteira aí pra reprodutor, porque é bom, viu? olha aí, pessoal, mas pena que já foi capado ele, viu? esse aí é só pra engordar agora, né, batrão? e cresce ligeiro, viu? olha, são 300 contas aqui é o Pietran, é raça boa, viu? cresce ligeiro, né, batrão? cresce ligeiro demais, viu? é uma raça boa demais, viu, pessoal? você cuidar bem direitinho da ração boa é ligeiro pra crescer, viu? é isso aí, valeu, amigo, obrigado vamos ver aqui, pessoal olha aqui bacuninha boa é tua, amigo, essa bacuninha? é não é não, né? bacuninha boa esse aqui, é? é e aí, gente, tá bom? olha aí tá pedindo quanto, amigo? 400 400 400 contas aqui, pessoal olha aí 400 contas aqui, ó olha aí isso aí já tá bom até por coabado tá gordo 400 contas aqui a pedido do amigo meu amigo, valeu, obrigado, viu? gostar pra você, ó deixa eu pegar aqui o nosso amigo Jair, isso aqui olha aí mas, já, são, você tá bom mesmo? sim, mim gostar como aqui, já, são? mercadoria? 350 aqui, uma, pela outra, viu? olha 350 aqui, uma, pela outra, viu? tá querendo um veio também, né? não, não tá brincando aí é isso aí e aí, vaga, você tá bom? primeira como é teu nome? Miguel Miguel quer mandar um alô pra família, hein, Miguel? manda um alô aí pra sua mãe, né? é pra parecida parecida é isso aí tudo mundo dá pra por aí, mano valeu, meu amigo obrigado, viu? forte abraço valeu, Gerson valeu vamos ver aqui, pessoal tem um bafurinho deixa eu ver esse cidadão aqui ó, o bacurinho bacurinho é, tem esse bacurinho, amigo? tá pedindo quanto? 250 250 250 250, pessoal o bacurinho aqui, ó capaz de já, né? é, não, inteiro é inteiro olha, 250 aqui é inteiro, viu? o bacurinho aqui, meu amigo olha luta aí valeu, meu amigo, obrigado a figura aqui da feira aí tá tá na luta aqui, ó na sua frente pra dizer o que eu sinto saúde 74 anos 74 anos com saúde trabalhando aqui, pessoal na luta, ó vendendo graças a Deus, hein? também e que eu sinto depois melhor do mundo ter a saúde riqueza não vale nada essa vida não se leva a nada o dinheiro é bom pra quem sabe o dinheiro é bom pra quem sabe cuidar disso é, cheirinho e ele na luta aí 74 anos faz muito tempo quando eu frequento aqui a feira que ele tá aqui negociado amigo, qual o preço aqui? a 220 a 220 viu, pessoal aqui, ó olha aí a 220 reais aqui, viu macho e fêmeo, né? é dois machinhos e dois fêmeo esse que tá brigando mais e fêmeo é esse é um macho esse é um fêmeo essa é uma fêmea esse ali é um macho esse aqui é um macho é isso aí valeu, meu amigo obrigado valeu, Pedro vamos seguir aí, pessoal aqui é o nosso amigo Nenha, viu, pessoal um bagulhinho bagulhinho boa aí, ó olha o bagulhinho boa e aqui também tem esse outro aqui esse aqui já foi vendido ou não? não é pra vender também pra vender também, hein? bagulhinho boa, hein, pessoal ali deixa ele negociar ali pra gente ver o preço aqui beleza o Nenha, tá com o bojinho aqui, Nenha a partir de quando tá a partir de quanto hoje aqui vou pedir 280 320 350 350 320 350 aqui quem dirá o cliente né, Nenha olha aí, pessoal todos os preços aqui beleza aqui tem os menorzinhos tem os maiores aqui vai variar de preço qualquer coisa só procurar aqui nosso amigo Nenha no bagulhinho é isso aí é isso aí olha, Nenha valeu, Pedro tem uma potência na hora tranquilamente olha aí, pessoal mercadoria aqui eles tão fazendo o chiqueiro olha em cimento fica bom viu olha aí nossa amiga tomatinha olha aí tomatinha tá com o bojinho aqui na balança 12,50 12,50 12,50 varia de preço na hora cadê o tatá já tá vendido né olha ele ali falando dele ele tá ali já vendeu tudo tatá hoje ainda tem um bocado ainda olha aí tá com o bojinho na balança 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 e as porcas aqui a 12 12,00 12,00 13,00 aqui na balança beleza, pessoal esse aqui é nosso amigo tatá lembrando aqui a gente sempre tá com o apoio da Tônica Autopesta lá de Afogado tamo com o apoio também aí pessoal da Agrotec lá de São José do Egito tamo com o apoio aí da Prisma Post lá de Campina Grande tamo com o apoio aí nas rações tamo com o apoio aí do nosso amigo Amorida Ração com o apoio da LGM Preteira nosso amigo Marcelito beleza feita dentro de uma gente da vida todas as quarta-feiras canal Pedro Flores restando pra vocês e o movimento da feira de bola ali tá pegado tá pegado tá pegado acompanha a gente na rede social aí viu pessoal eu tô vendo tudo aqui hoje tá como na balança esse aí tempo não sei não ela tá vendendo num pé esse aí 12,13 né olha aí pessoal tá saindo a razão aqui de 12,13 aqui ó olha aí tá vendendo ali a nossa linha confronto isso aí é que é a parte do escurral aqui pessoal né tem um contato nosso amigo aí no bacurinho acho que esse de cima aqui olha aqui a balança pessoal do pés do escuro olha quase ninguém aqui o outro acaba comprar posto aqui assim esse escurral aqui é bom na terça-feira peraí já tem bastante animais vai assim tá bom mesmo primeiro bem já foi olha olha o bicho olha o tamanho das criaturas não sei quem é aqui pessoal vou passar o preço tô restrando beleza mas olha o tamanho da minha mercadoria isso aí feira tabira aqui no sertão de Pernambuco pode abraçar o homem da moto PSC figura e silva dou duas divulgações Pedro Simeza Pedro Simeza Pedro Simeza Fabinho Ambulo lá de Japtacar nosso amigo Sando lá dos quiosques pode abraçar também pode abraçar minha mãe meu pai dona Helena tô enfeitosa né que o Mambuco sempre nos acompanha isso aí